Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje quinta-feira dia 14 de março de 2024 quem acompanha o meu canal tem assistido vídeos em que eu trago a grande preocupação com 2026 por conta de uma configuração astrológica pesadíssima que vai ativar o Plutão do Brasil essa configuração será a conjunção Saturno-Netuno que vai afetar o mundo todo a última vez que ela aconteceu foi lá em 1989 no símbolo de Capricórnio e agora ela vai acontecer a zero grau de Ares dando um novo início a um novo ciclo porque pega o grau inicial da roda zodiacal e em cima do Plutão do mapa do Brasil então essa conjunção ela está endereçada a nós especificamente e vai trazer efeitos aqui muito preocupantes porque envolve planetas que quando vertidos do seu lado negativo são planetas da pesada Plutão fala de catástrofe, de morte, destruição Netuno fala de fanatismo religioso, de ilusão, de messianismo, de grandes farsas e o Saturno fala de estruturas tirânicas de governo então isso nos remete a toda essa preocupação com o desenvolvimento de uma base teocrática que está se aninhando principalmente no núcleo evangélico no Brasil e aí hoje o UOL traz uma reportagem assombrosa simplesmente assombrosa sobre uma milícia evangélica sionista que é a tropa de Araão que tem dominado regiões no Rio de Janeiro tem perseguido, expulsado, agredido religiões principalmente de matriz afro e tem imposto aí uma cartilha de comando e também de conversão a práticas religiosas que mesclam o evangelismo e o sionismo usam a bandeira de Israel pendurada ali na região onde domina a facção que foi chamada de complexo Israel para fazer alusão à terra prometida então gente, a coisa é feia isso daí é um sintoma é uma situação clara de uma semente desenvolvendo-se aí para o ano de 2026 vou mostrar aqui para vocês a reportagem da UOL é assombrosa acompanha aqui comigo então está aqui a reportagem da UOL do Maurício Buzinari fala da bandeira de Israel guerra santa o que se deve o que se sabe sobre a facção evangélica então aqui eles se chamam do povo da terra prometida o povo de Deus que vive nesse complexo de Israel então aqui vocês tem a bandeira de Israel mais as armas que eles carregam então é uma milícia ligada ao narcotráfico então aqui existe essa ligação entre narcotráfico igrejas evangélicas e sionismo no domínio e na costura de uma plataforma de luta de guerra santa para destituir as outras religiões em primeiro momento para criar um estado de terror local e exportar isso a nível nacional por meio de uma guerra santa que venha a derrubar o estado e instaurar uma teocracia isso aqui é muito sério gente quem traz isso é o Emerson Tawil que é advogado criminalista especializado em segurança pública traz esse perigo todo então a posição ocupada pela tropa de Araão sob o comando de Álvaro Malaquia Santa Rosa o Araão está em crescente expansão ao atuar com o propósito de ocupar novas áreas então aqui existe uma ligação direta entre os evangélicos e entre os sionistas e também os traficantes e aqui você vê o outro advogado Fábio Chaim também especializado em direito criminal ele coloca ou faz a ênfase nesse aspecto religioso desse movimento ele tem um aspecto religioso e que ataca com intolerância as religiões de matriz africana aqui misturam-se os ideais do crime organizado que é uma facção meio ali que faz um pouco oposição ao comando vermelho e tem ali a participação inclusive de pessoas que foram doutrinadas também pelo evangelismo dentro das prisões e até conseguiram aí conversões de pena por conta disso e vão para as comunidades voltar a servir ao tráfico como membros da comunidade evangélica e ainda com uma conexão direta com o sionismo porque usam os símbolos de Israel então olha aqui essa matéria está na UOL hoje muito perturbador tudo isso muito perturbador e necessita de um olhar e muito mais do que um olhar necessita de uma ação contundente contra esse tipo de coisa a explicação que os dois advogados dão para a expansão dessa milícia evangélico sionista ligada ao narcotráfico ali no Rio de Janeiro é a ausência do Estado porque eles acabam entrando onde o Estado está falhando em garantir educação, segurança e as igrejas acabam virando a comunidade única de conexão social entre as pessoas ali já que eles fecham tudo eles cerceiam todas as coisas e o único curral para onde as pessoas são encaminhadas é para dentro da igreja para um pastor normalmente corrupto ligado às milícias e muitas vezes ligada também a essa coisa mal parada que está se entranhando aqui no Brasil e que vem pela face obscura pelo sionismo então é algo muito perigoso é uma ingerência inclusive de um país estrangeiro nos negócios aqui do Brasil criando, alimentando uma milícia de caráter revolucionário de Guerra Santa de querer destronar o governo e impor aí uma teocracia nós estamos vivendo um período muito sério e me admira não haver ação nenhuma a não ser o povo olhando e querendo combater isso com a hashtag o amor venceu achando que pode-se dialogar com esse tipo de gente que pode-se buscar algum tipo de solução mediada com essa situação toda nós temos que resgatar primeiro as populações dessa gente eles estão sequestrados emocionalmente ideologicamente doutrinariamente por essa facção criminosa evangélico-sionista de narcotraficantes eles estão ali fazendo o seu trabalho de base coisa que a esquerda não faz porque ficou muito de nariz empinado salto alto e acadêmica então ela se recusa a descer lá no chão a fazer um trabalho de base quem faz o trabalho de base são esses indo ali, participando nem que seja pelo uso da força do terror da coerção da extorsão e as pessoas ficam portanto sequestradas ficam à mercê desses líderes evangélicos-sionistas narcotraficantes que estão aí se esplanhando e que tem uma conexão direta com o bolsonarismo tem uma conexão direta com os movimentos de extrema direita e aí as redes sociais entram como um braço ligado a isso porque elas estão o tempo todo pautando as questões da extrema direita e o que você vê é um governo sitiado o governo Lula hoje é um governo sitiado como nas épocas medievais que as cidades que eram muradas ficavam sitiadas durante semanas meses e às vezes anos qualquer um que colocasse a cabecinha para fora do muro levava uma flechada e o governo está assim qualquer declaração qualquer movimento a mídia ataca a extrema direita ataca então vivemos um governo sitiado um governo que não consegue operar basicamente um movimento mais contundente em cima dos seus opositores é apenas reação e defesa reação e defesa e tentar fazer muralhas de contenção para evitar danos maiores esperando que se chegue a eleição com esses mínimos danos e consiga ganhar as eleições gente a situação está preocupante se nós formos conduzir as coisas do modo como está sendo feito agora estamos dando condições para que essas milícias do tipo a tropa de Arão e mais seja lá quantas outras venham a surgir nos próximos tempos e outras que estão aí operando no subterrâneo do mundo brasileiro tudo isso vai desembocar naquilo que eu venho batendo a tecla aqui faz tempo essa questão do perigo de uma teocracia no Brasil os evangélicos estão estimados aí a chegar a 40% da população nos próximos anos eles vão quase ser a metade da população eles estão dominando as pautas junto com a extrema direita nas redes sociais e eles estão conseguindo dominar a pauta dentro do Congresso Nacional o único bastião que sobrou ainda de racionalidade é dentro do STF mas nós sabemos que ali determinados interesses também muitas vezes jogam as decisões para um lado para o outro não existe necessariamente uma perspectiva de ser progressista dentro do STF embora algumas pautas venham a garantir a constitucionalidade a legalidade a racionalidade mas do ponto de vista desta turma essa tropa de bandidos evangélicos sionistas narcotraficantes eles têm uma agenda eles têm uma pauta e essa agenda pelo jeito ela vem reforçada ela vem financiada por situações lá de fora e a gente deveria estar olhando para isso com muito mais cuidado o governo deveria estar partindo para cima com ações sem medo sem medo de criar animosidades porque lá na frente o preço vai ser muito alto a hora que a guerra santa estourar nesse país nós vamos ter banho de sangue nós vamos ter a destruição das religiões afro prisão morte tortura de pessoas que são da religião afro porque é isso que esse pessoal prega é isso que eles vão trazer para nós aqui é quase que um regime nazi fascista de orientação evangélica sionista e ligado com o narcotráfico e a extrema direita como é que a gente combateu o nazismo não foi sentando na mesa para conversar né gente não tinha conversa com o nazismo a gente meteu bomba a gente cercou e aniquilou não podemos mais ter o pudor principalmente a esquerda de usar a força chegou a hora do uso da força a sociedade está cobrando isso está cobrando um posicionamento com mais virilidade por parte dessa esquerda com mais força com mais contundência né que vá com uma coisa mais de uma energia mais combativa em cima dessa turma toda porque o preço por essa coisa amorfa por essa essa evitação do conflito né e a gente vê isso muito aqui nos comentários né as pessoas elas querem evitar o conflito elas não conseguem entender que ser de esquerda é estar em conflito com um grande sistema de dominação capitalista então não existe esquerda sem luta se você é de esquerda obrigatoriamente você está na luta né e se você é uma pessoa apenas de ativismo de escritório de ativismo de celular de iphone você não é de esquerda você é apenas um espectador e comentador nas redes sociais das coisas ser de esquerda é vir a público como eu estou fazendo aqui levantar a questão chamar a questão ao debate movimentar as coisas cobrar das autoridades que façam alguma coisa com relação a essas tropas evangélicas que estão dominando o Rio de Janeiro e isso vai se esparramar vai se esparramar para outras regiões a gente já está vendo isso na Bahia já está vendo isso lá no norte esses mesmos evangélicos vão fazer missões de catequese lá com índios e acabam se associando com a criminalidade dos garimpeiros que também são financiados pela extrema direita então a coisa está muito o tecido está sendo está sofrendo uma metástase do tecido social e político brasileiro desse câncer que é o evangelismo o sionismo e o narcotráfico unidos e se não for feito um combate direto a isso frontal sem medo nós vamos pagar o preço com o derramamento de sangue lá em 2026 estou avisando já de antemão faz tempo isso mas o pessoal do acadêmico o pessoal da hashtag o amor venceu o pessoal da evitação não deixa disso agora não é hora vai continuar com esse discurso morno amorfo sem verve sem luta política e vai dar com os burros na água as eleições agora de 2024 vão ser um termômetro olhem muito bem para os resultados das eleições no Rio de Janeiro especificamente nesse ano 2024 porque dali vai vir o sinal dos tempos tenebrosos que estão se desenhando para o Brasil tá aí o recado se você gostou desse vídeo dê um like aqui deixe aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho de inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço tenebrosos tenebrosos tenebrosos